Depois de uma derrota no sábado diante do Brasília, o Bauru Basquete precisava de uma vitória sobre os argentinos para seguir na competição. E não fatou vontade para a equipe conquistar a vaga na próxima fase. Veja na reportagem. No último dia do quadrangular da Liga das Américas em Bauru, o Brasília enfrentou o Leones de Quilpue do Chile. Foi uma disputa da qual a final já era conhecida. Os chilenos, tecnicamente inferiores ao time da capital, se abateram rápido. O Brasília bateu o Leones em 91 a 61. Com isso, conseguiu o primeiro lugar na chave e também a classificação. Mas o jogo mais esperado da noite era o último. Em quadra, dois times fortes. Bauru e o Quinza, da Argentina. Não é a final do campeonato. O Bauru Basquete já jogou contra dois outros times, incluindo os chilenos. Mas nenhuma partida teve a mesma emoção que essa. É que agora não é a Bauru Basquete ou o Quinza. É Brasil contra a Argentina. Duelo contra qualquer time da Argentina, eu diria que é sempre uma rivalidade enorme. Seja no futebol e agora aqui no basquete não vai ser diferente. E esse duelo de gigantes pode ser visto em cada lance. Os argentinos, que abriram o placar, não demoraram para sentir a fúria dos brasileiros. E até ele, que não iria jogar, entrou em quadra e fez a diferença. Larry, mesmo machucado, mostrou vontade de resolver o incômodo placar, que seguiu o tempo inteiro assim, ponto a ponto. No último quarto, os argentinos conseguiram alguns pontos de diferença. Logo o placar mudou e foi a vez dos brasileiros ficarem à frente. 89 a 83. Foi o jogo duro, time de 15, é um bom time, mas nós conseguimos ganhar hoje. O que parecia impossível aconteceu, mesmo com muitos problemas, o Bauru se classificou para a próxima fase da Liga das Américas. Difícil foi controlar a emoção. Eu acho que não tem palavras. Acho que o que nós fizemos na quadra, o que o Larry fez, o que ele falou, cada um que vai machucando, situação do fiche ali o dedo. Se não sei se quebrou, entra outro. Entendeu? A gente passa tudo na cabeça. Mas a gente, a luta que a gente dá para fazer basquete em Bauru, basquete no Brasil, mas compensa com tudo isso. A gente passa tudo na cabeça. A gente passa tudo na cabeça. Obrigado.